E fala aí galera, aqui eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo um vídeo com os 5 melhores celulares por até 1.500 reais Bom, eu já gravei um vídeo com os 5 melhores por até 1.000 reais Caso você esteja interessado de ver, eu vou deixar o primeiro link na descrição o vídeo, tá? Lembrando a vocês que eu não sou nenhum expert em celular Eu sou um consumidor igual você que tá assistindo Então eu peguei 5 celulares pra vocês usarem em base as configurações Pra quando você for comprar um celular, você comprar o melhor e o mais adequado pra você Então eu vou deixar de enrolação e bora pros 5 melhores celulares por até 1.500 reais O primeiro que eu trago pra vocês é o Quantum Go Ele é dual chip, tem uma tela de 5.0 polegadas É AMOLED com uma resolução HD com Gorilla Glass 3 O processador dele é um octa-core de 1.3 GHz Android 5.0, ele tem 32 GB, tá? Ele tem uma versão que é com 16 GB Só que a diferença de preço dessa versão de 16 para a de 32 não é muito grande Então eu recomendo a vocês a comprarem a versão de 32 GB, tá? Ele tem 2 GB de RAM e uma câmera traseira de 13 MP E a frontal de 5 MP Eu encontrei ele ali na faixa de preço de 1.300 reais O segundo celular que eu trago pra vocês é o Samsung J7, tá? Ele é dual chip, tem uma tela de 5.5 polegadas Super AMOLED em HD Processador de octa-core de 1.2 GHz Android 5.1, 16 GB Eu não encontrei na loja que eu tava pesquisando O tanto de RAM que ele tem Mas provavelmente deve ser 2 GB de RAM Ele tem uma câmera traseira de 13 MP E a frontal de 5 MP Eu encontrei ele na faixa média ali de preço de 1.200 reais O terceiro celular que eu trago pra vocês é o Moto G4 É o celular que eu tenho Então eu recomendo demais pra vocês por experiência própria, tá? Ele é dual chip, tem uma tela de 5.5 polegadas Full HD com Gorilla Glass 3 O processador dele é de octa-core Com Android 6.0, 16 GB 2 GB de RAM Tem uma câmera traseira de 13 MP E a frontal de 5 MP Você vai encontrar ele na faixa de preço ali de 1.300 reais, tá? O quarto celular que eu trago pra vocês é o Asus Zenfone 2 Ele é dual chip Tem uma tela de 5.5 polegadas Full HD Processador quad-core de 1.8 GHz Android 5.0 16 GB de RAM 16 GB de RAM não 16 GB de memória 4 GB de RAM Câmera traseira de 13 MP E a frontal de 5 MP Eu encontrei ele na faixa de preço de 1.200 reais E o último celular que eu trago pra vocês é o LG X Screen Ele é dual chip Tem uma tela de 4.9 polegadas HD Processador quad-core 1.2 GHz Android 6.0 Tem 16 GB de memória 2 GB de RAM Tem uma câmera traseira de 13 MP E a câmera frontal de 8 MP Eu encontrei ele aí na faixa de preço de 1.300 reais Bom galera, esse daqui foi o 5 melhores celulares Por até 1.500 reais Caso você esteja interessado Por até 1.000 reais Eu vou deixar o primeiro link na descrição Um vídeo que eu já fiz Dos 5 melhores até 1.000 reais Beleza? Então se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E até a próxima Tchau